O Leonardo Gonçalves é um cara que muita gente me pediu pra fazer vídeo e eu tenho uma coisa com o Leonardo Gonçalves especificamente que é o fato dele ter tido um problema na voz, o fato dele ser um dos maiores cantores que eu já vi ao vivo, que eu já presenciei de uma voz inacreditável, de uma afinação, de uma emoção e de ele ter passado por isso, cara. Então a gente vai falar sobre técnica vocal, vai analisar ele cantando recentemente, tá? Vai falar também sobre a dor, cara, de quem teve um problema na voz, sabe? A dor de quem vivia em altíssima performance num nível absurdo, impressionante e teve que colocar o pé no freio, manter a humildade, manter a cabeça no lugar pra conseguir ficar fazendo as coisas que ele fazia, só que dentro de uma condição nova, tá? Eu tive um problema vocal idêntico chamado paresia vocal, a gente já vai falar dele, eu vou falar pra vocês sobre outras coisas que eu acho bem importantes que vocês que são cantores e estão querendo aprender a cantar, aprendam. E vou também mostrar pra vocês, pra começar o vídeo, pra gente começar em tema de alegria, né? Já que a gente começou meio bad, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Olha essa doideira aqui, ó. Isso aqui é o meu TikTok, um vídeo que eu fiz no ano passado, ensinando a cantar. Lógico que é um vídeo curtinho, né? Então é só uma brincadeira, mas que muita gente sentiu que gostou e que se sentiu ajudado pra conseguir fazer esse agulho do sublime. Então dá uma olhadinha nessa doideira aqui, ó. Saca só ela. Vê se te ajuda. Então veja só. Obviamente, né? A gente tem que guardar as proporções, né? Eu sou um professor de canto, sou um artista, sou um cantor também, mas a voz do Leonardo Gonçalves está pra mim, assim como uma maquete está para o World Trade Center, ou para uma torre de Dubai. Então veja só que eu tenho noção dessas proporções. E isso aqui não é o objetivo de falar, eu consigo cantar esse agudo, eu sou incrível. Muito pelo contrário, porque eu acho que conseguir fazer como ele fazia, né? Do jeito que ele fazia, é uma coisa que é realmente pra pouquíssimos cantores. Mas que a gente consegue sim adaptar isso à nossa voz. Então você vê que eu consegui aqui fazer um som que fica legal, fica encaixado, se mantém, assim como você consegue fazer. Eu não sei se eu tive na vida a facilidade, acredito que não, o talento ou qualquer coisa próxima do Leonardo, mas eu fui um cara que treinei muito. E se você está assistindo esse vídeo, o objetivo é que você entenda que ao invés da gente ficar colocando as pessoas num lugar endeusado, a gente tem que sim olhar pra seres humanos incríveis, saber admirar, saber achar que aquele ser humano é um ser humano iluminado, só que a gente também tem a nossa luz. Então a gente também tem o nosso valor, tem o nosso lugar, tem a nossa voz. Então você também consegue fazer algo incrível com a sua voz. Beleza? Dito isso aí, depois eu conto pra vocês sobre um pouquinho mais sobre essa técnica, quando eu for pra análise. Vamos analisar o Leonardo hoje em dia e vamos ver por que que o cara é tão incrível, cara. E não é só como cantor, não. É como o ser humano, é um cara ímpar no rolê. Beleza? Vamos assistir junto, vamos aqui, porque eu acho que vocês vão conseguir ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi esse vídeo aqui, que não é um sentimento fácil de lidar. De Saideira é uma música que eu nem canto mais, eu nem canto mais até porque eu nem consigo cantar mais, então por isso que vocês vão cantar e eu só vou aqui fingir que eu tô... Não vou dar uma enganada aqui. Mas é uma música lindíssima que tem uma mensagem realmente maravilhosa. Tô falando sério, vocês que vão cantar. Esse é um show atual dele. Morrendo contra o tempo Distante No vazio Correntados pelos mares Quero melisma Detalhe, o Leonardo Gonçalves sem conseguir cantar, né, já é melhor do que, assim, 99% das pessoas que tentam cantar essa música, porque o cara é um monstro, tá? Você vê que ele não consegue também se segurar de não cantar, porque tá na alma dele, tá na vontade, tá no coração dele. É muito de apertar o coração você ver o cara dizer isso, né, uma música que eu não consigo mais cantar. Outras pessoas que não tiveram problemas vocais, né, que não tiveram problemas sérios vocais, já não conseguem cantar músicas de outras épocas de suas carreiras e abaixam tons. Então isso não é também nenhuma coisa afim do mundo, sabe? A gente fica muito numa coisa muito dura com a gente mesmo, sabe? E às vezes dura com os outros, né? Putz, porque o Bon Jovi não canta mais as músicas que ele cantava antes. Putz, porque o Zezé não canta mais. E assim, a gente sempre culpabiliza muito, né? Tipo, a culpa é do cara, é porque ele fez tal coisa, é porque ele não se cuidou, é porque ele não sei o que lá. E isso, gente, reflete na gente. A gente se culpa muito, se martiriza, se chicoteia muito, sabe? Então, isso aqui é pra mostrar a humanidade do cara, sabe? E pra gente aprender com isso. O cara não desistiu, ele tá em cima do palco. Ele teve, sabe, ele teve que engolir o ego dele, ele teve que engolir o narcisismo, subir no palco e falar assim, cara, eu tô aqui pra uma mensagem, eu tô aqui pra fazer o show, eu tô aqui pra ligar essas pessoas, eu tô aqui pra passar a mensagem de Deus, que é a mensagem principal dessa música, das músicas dele, e que é a verdade dele, né? Independente da religião que você tenha ou não tenha, se você canta, você quer passar uma mensagem. Então, é isso que ele tá aqui pra fazer. Mesmo com problema na voz, mesmo passando pelo tratamento, e tá cada vez melhor, ele tá aqui e tá mostrando. Olha o nível, o nível de exposição que é você se colocar nesse lugar. Parabéns. Na verdade, você, cara. Olha que monstro. E eu anseio pela noite perdia, dia sublime, ou sublime, e na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo pra teus braços, ó, então veja só, quando a gente tem essa paresia vocal, e veja, ele tá cantando mal? Não tá. Não tá. Não tá cantando mal. Inclusive, ele tá desafinando pra caramba? Não tá, também. Tá afinando mais do que muita gente com uma voz extremamente saudável, tá conseguindo passar a mensagem, tá entregue, mesmo com essa situação totalmente adversa. Então, isso só reforça o que a gente já sabe, né? Que o cara tem isso aí dentro dele muito forte. Não é só talento, dom, é dedicação mesmo, cara. Porque se o cara tá subindo no palco depois de ter tido um problema desse, é porque ele está se dedicando muito. E eu tenho certeza que a voz dele vai voltar cada vez mais, se eu não disser que vai ficar melhor, tá? Vamos nessa. Me guiando às águas tranquilas, sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar. Enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar, quando não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, no meu lugar, tão sublime. Gente, não imaginava que eu ia chorar no vídeo, mas eu tive um problema, cara. Em 2011, eu fui cantar em navios de cruzeiro. E, como eu disse, a proporção, Maquette-Word Freight Center, tá? E dentro da minha vida, dentro do que era a minha vida, a minha vida de cantor ali, que eu já cantava desde 13 anos, e as pessoas sempre diziam, nossa, sua voz é muito aguda, sua voz é muito forte, você canta bem. Eu cantava com os caras mais velhos, quando eu era mais novo. E a minha voz, conforme foi passando o tempo, eu fui sentindo que eu estava fazendo mais força para cantar. Eu estudei canto, eu sempre estudei canto. Desde 12 anos de idade, eu estudo canto, tive aula com vários professores incríveis, fiz faculdade de música, fiz conservatório, depois fui fazer pós-graduação também. Então, eu sempre estudei muito. E o Leonardo também é um cara que estudou muito. E ainda estuda muito. E não é só sentar em cima de uma coisa que você tem facilidade, muito pelo contrário. Se a gente está na área, a gente sabe disso, a gente sabe que se a gente senta em cima, senta e se acomoda, não dá. E quando eu tive o problema, que é o mesmo que o Leonardo teve, chama paresia vocal, eu lembro do dia que eu tive o diagnóstico disso, e o médico perguntou para mim, você tomou anabolizante? E eu falei, parece? Daí ele falou, não. Mas, ele falou, só a voz está dura, está uma pedra, você está com as pregas vocais, elas não estão conseguindo responder. E depois ele confirmou o laudo mesmo da paresia vocal. E a paresia vocal, a voz fica falhando, sabe? Eu estou cantando, ela fica escapando do lugar, sabe? E para eu conseguir melhorar isso, foi 2011, eu tinha acabado de fazer navio, porque eu tinha feito navio, cantando em lugares longe do Brasil, tipo fora do Brasil, no México, no Mar do Caribe, eram lugares lindos, e quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha mais voz, então eu fui do auge ali, uma sensação de, pô, eu sou incrível, eu consegui fazer essa minha voz, eu consegui através da minha voz, viajar para lugares legais, conseguir ganhar uma grana, conseguir tipo, sabe? E aí de repente, eu perdi aquilo, né? Então, eu compadeço demais disso, cara, do Leonardo. Eu já vou falar mais sobre esse problema, já vou conectar com a gente, com o que vocês podem aprender com isso, tá? Eu falei Cara, né? Deixo pra você aí. Se você tá ouvindo isso, e você, você acha que o cara tá acabado de voz, ou tá ruim, ou tá péssimo, ou não consegue mais cantar, você tá surdinho, porque o cara tá cantando muito. Ah, mas ele cantava mais. Tá bom, mas tenta entender, tenta ter empatia, tenta olhar menos de uma maneira, como eu disse, endeusada. Olhar de uma maneira que isso é um humano, cara. E humano é igual você, velho. É igual você. É ruim pra gente, olhar pros humanos, outros humanos, e achar que aqueles humanos são diferentes, no sentido de, de piores ou melhores, sabe? Se a gente, se a gente pensa que a humanidade é algo que tá dentro dos outros, das pessoas, de qualquer um, a gente consegue se colocar num lugar menos, mais responsável, e menos autopunição, sabe? Menos culpado, menos sofrido, entendeu? Então, olhar pro outro como algo maior que você gigante, não é bom. Assim como olhar pro outro como inferior a você, também não é bom. Então, olhar o outro como semelhante, claro que tem suas diferenças, e é isso, a beleza da humanidade é essa, e seus talentos, e suas coisas diferentes, mas olhar como semelhante, é isso, e talvez isso seja uma das grandes lições desse vídeo aqui, e do que eu quero tentar passar pra vocês, sabe? Você percebe que a voz dele quer escapar? Ela quer escapar, e ele fica segurando ela. A sensação que eu tinha, quando eu voltei a treinar canto, e fazer canto, e tinha acabado de ter aparelhia, ele já tá faz alguns anos tratando isso, né? Você vê que ele já tá com mais controle, a voz dele já tá sobre mais controle. Você tem um novo aparelho que você tem que lidar. então, ele tá o tempo inteiro segurando a voz dele, ele tem que segurar pra que a voz dele não escape. É uma sensação muito ruim, cara, muito ruim. A sensação de você perder o controle do negócio, que você tinha muito controle, sabe? Olha como a Fina, mesmo com problema, com esforço, ele tá tipo se doando inteiro ali, e tem treinado, tenho certeza que esse bicho não tá treinando pouco, pra voltar essa voz. Esse é um Lá, olha como ele afina, bonito o Lá, se liga. Tudo afinadinho, tudo cravadinho. compreendo que o eterno Lá começa no momento em... Olha, cara, tudo mandando um monte de Lá, isso aqui é difícil demais, mas demais. que vivo para te encontrar, hoje encontrei, em ti encontrei, encontrei, também não tem um jeito, não tem um jeito, mas... Eu tenho certeza, certeza absoluta Que o Leonardo vai conseguir recuperar E eu tenho certeza, cara Que se ele conseguir manter a cabeça dele Como ele tá fazendo No lugar E se ele continuar treinando Ele vai recuperar muito Agora eu quero dizer pra você que tá aí Um Três coisas Só três coisas Pra você guardar Pra sua cabeça Pra sua vida Um Se Você Cantar Certinho Bonitinho Estudando Treinando Viver Sabe Isso não garante Que você não vai ter um problema Então se acontecer Se responsabilize Entenda o que você pode melhorar Onde estão os seus Seus pontos técnicos Que você precisa Corrigir Nesse aspecto Mas Tá todo mundo sujeito, cara Tá todo mundo sujeito E se você olha com desdém Falando Ah, mas é porque ele canta muito errado É porque ele canta errado a vida inteira Se você pensa nisso É Isso volta pra você também Sabe Alguma hora Ninguém tá Tá fadado A certeza Um refluxo Um vírus, né A parisia, por exemplo Ela é muito difícil de entender De onde ela vem No meu caso Eu sinto que eu abusei muito da minha voz Quando eu cantei no navio Eu cantava todos os dias Eu tinha hábitos ruins ali É Em termos de De dormir sempre bem É Enfim Tinha hábitos Tomava cerveja De noite Vários dias E cantava Quatro horas por dia Sem descanso Então No meu caso Foi um Eu sinto que foi um abuso E eu me culpei Ainda me culpo muito Até hoje Só que Por outro lado É uma demanda ridícula É uma demanda absurda Eu trabalhei numa condição Que se eu quisesse ter processado A companhia Eu poderia ter processado Eu não quis Porque eu tava tão Pra dentro Tão triste com o que tava acontecendo E tanto me culpando Que eu não fiz isso Mas eram Todos os dias Sete dias por semana Sem descanso O Leonardo também Cara Um cara que fez muito Show Trabalhou muito Usou muito a voz E assim Pode ter sido Que o problema Que ele teve Foi uma coisa Como ele mesmo afirmou Que ele acredita Que não foi um acidente Que aparecia Muitas vezes Causada por um vírus Ou por um acidente Então que pode ter sido Um vírus Sabe É difícil da gente saber O caso disso Ele é um cara Que canta muito forte Um cara que canta Você vê que o microfone dele Fica muito longe Então ele usa muito volume É uma coisa que eu passo Pros meus alunos Pra tentarem evitar Mas mesmo assim Mesmo a gente trabalhando Ao máximo A gente tá sujeito Um atleta tá sujeito Um atleta de alta performance Sei lá Um atleta de atletismo Que faz treino Que tá sujeito A se machucar Tá Então entender isso Fora isso As outras duas coisas são Seja A melhor versão sua E não a melhor versão do outro Então aquele videozinho Eu vou até mostrar de novo Aqui pra vocês O videozinho Que eu fiz aqui Humildemente Meu videozinho Do TikTok Aqui Cadê ele? Bora lá Tá aqui o bichinho Não, não é esse Ah não Essa é a entrevista Do Leonardo Enfim Perdi meu videozinho Perdi meu videozinho O video foi Foi um video Muito espontâneo Porque eu não vou editar esse video Vou deixar ele do jeito que tá E a última coisa que eu tenho pra dizer É que se você quiser cantar essa música Você consegue fazer, cara Você consegue fazer Se você tiver que mudar tom temporariamente Se você quiser Se você tiver que Estudar muito pra conseguir Que ela fique legal Se você tiver que fazer De uma maneira um pouco mais leve Como eu fiz naquele video Sabe? No videozinho que eu mostrei pra vocês Que não é aquele volume estarrecedor Gigantesco que o Leonardo faz Mas é que Se você cantar aquilo que eu fiz Num microfone Você vai conseguir ter um resultado Muito massa Uma voz bem forte Bem legal Sabe? E então Não se meça nessa coisa Nessa cultura De comparação De competição Vá pra um lugar De encontrar o seu melhor O seu lugar Eu lembro que quando eu ouvi essa música Eu tava numa fase também bem difícil E eu ouvi Eu encontrei o meu lugar Ali e falei Caraca Tipo É isso O meu lugar Então o Leonardo Eu tenho certeza Que ele vai Cada vez mais voar Eu sinto que hoje em dia Depois de tudo que eu passei A minha voz conseguiu melhorar Eu canto melhor Do que eu cantava Antes de ter a parisia Eu tenho minhas dificuldades Eu tenho meus pontos Eu tenho que ter Certas regras maiores A minha voz eu sinto Que ela é mais sensível Mas que eu consigo Cantar melhor Tanto em extensão vocal Quanto em timbre Quanto em tudo Num geral Só que é uma coisa Que eu tive que trabalhar muito Eu demorei mais de seis anos Sete anos Pra conseguir Reestabelecer a minha voz E quase Praticamente dez anos Pra conseguir Sentir que eu Realmente tava Seguro Eu sinto que eu fiquei seguro Mais ou menos em 2020 2019 Que foi quando eu Lancei meu disco solo Enfim Se você quiser ouvir Se inscreve no canal Fica aqui com a gente Mas é isso Foi um vídeo prolixo Se você ficou até o final Desse vídeo Escreve no comentário Bota um Eu fiquei até o final do vídeo Pra eu saber Quem é Quem que tá aqui Junto com a gente Uma ótima semana pra você E vamos continuar cantando Esse canal É um canal que tem como objetivo Que a gente aprenda a cantar E aprenda Um pouco sobre arte E sobre vida E não que eu seja A posição de Explicar Mas eu tô aqui pra dizer As verdades do que eu vivi E do que eu vivo Nessa carreira de canto Nessa carreira de professor Se quiser fica aqui com a gente Tem muitos vídeos Sobre técnica vocal Pra você aprender junto Tá bom? Um grande beijo